Olá dia 2 Estamos no Zion Park da Narrows Estamos a fazer um trigo que é dentro de água Temos os pés todos molhados e é difícil ter que lhe dar Onde está o piscina Temos o piscina Temos o piscina Temos o piscina Oito horas Quinte quilómetros Vamos mudar de cenário Vai começar a estreitar Mais e mais Estou curioso de ver como é Há aves com moderados complexos, que são basicamente enchevadas de chuva, dos side panions. Portanto, os escudeiros laterais do piacho fazem o enchevamento da água material. Tchau, tchau.